Vamos falar de golpe? Vamos falar de golpe? Golpe de estelionatário? Vou até pegar aqui o meu roteiro. Está na página 154 do meu roteiro. Porque tem que ter golpe. Não, golpe de estelionatário. Olha só. Lá em Paranaíba, a mulher tem um celular invadido por hacker. Após ligar em falso 0800. Para mim é estelionatário. Mas o Alex Santos conta para a gente essa história. Alex? E uma mulher de 58 anos foi vítima de um ataque hacker e perdeu mais de R$ 1.900 na última quinta-feira aqui em Paranaíba. Ela contou que recebeu uma mensagem de texto informando sobre uma compra em uma loja de departamento por volta das 9 da manhã. E foi disponibilizado um número para que ela entrasse em contato em caso de dúvidas. A polícia civil, a mulher, disse que recebeu uma SMS do remetente 27440 informando de uma compra no valor de R$ 3.190, efetuada no dia 23 de fevereiro e que, em caso de dúvidas, ela deveria ligar no 0800 646 4642. Por desconhecer essa compra, ela entrou em contato no telefone informado, onde na terceira tentativa foi atendida por um rapaz, sendo que este rapaz informou que havia sido instalado um aplicativo no seu celular e, por isso, precisaria instalar um novo aplicativo antifraudes. Ela conta ainda que o rapaz deu passo a passo para instalar esse aplicativo que controla o aparelho de forma remota, o qual a vítima realizou a instalação conforme orientado. Posteriormente à aplicação deste aplicativo, a mulher percebeu que foi realizado um pix por valor de R$ 1.922, sendo que ela não fez nenhuma transferência. Neste momento, ela percebeu que se tratava de um golpe. O caso foi registrado como estelionato na primeira delegacia de polícia civil.